A CIDADE NO BRASIL Mostra pra eles. Vou checar o resto do abdômen. Coloque uma bandagem. Tem sido um daqueles sims. Tudo bem, é que aqui tem sido uma loucura. É, eu sim, eu expliquei isso a eles. No Alasca é difícil achar veterinários, porque todo mundo pensa que o Alasca tem 24 horas de escuridão. E nós temos uma equipe completa de veterinários pela primeira vez desde que eu trabalho aqui. Vai ser um dia daqueles. Vai sim, doutora. Meu papel na PETS é ser diretora médica. Tive a maior quantidade de treinamento em emergências e CTI. Também pratico artes marciais. Então, no Texas, quando terminei o meu estádio, eu conheci um grande artista marcial lá na academia. E eu fui treinar com ele. Isso trabalha os músculos superiores. Tendo juntos, acabei herdando o amor dele pelas armas. Meu Deus, é afiado mesmo. É, afiado. É uma lâmina de verdade. É possível lutar com ela de verdade. Sim. Batalhar! A doutora Diedrich é brilhante, mas provavelmente a mais tímida da equipe. Geralmente eu sou bem quietinha. E por isso, muita gente não sabe. É... Que faço artes marciais. E isso é bom às vezes. Isso é. Se a flecha não o matar, ela acaba com ele. É pra... Pra matar ninjas. Isso faz vir à toa no meu outro lado. Aguenta. Esse é o Chardonnay. Ele tem mais de 13 anos. Estava no quintal e levou um coice de um alce. Deve estar com a pata traseira direita quebrada. Vamos dar remédio pra dor e fazer radiografias também. Já trabalhei no Texas e em Maryland. Antes de me mudar pro Alasca, não tínhamos casos assim. Com animais feridos por alce. Essa é uma área totalmente nova pra mim. Morando no Alasca, vemos maior incidência de animais e alces. Muitas vezes é pouca coisa, quase nada. Só depende de onde eles são chutados. Se forem chutados no abdômen ou no peito, podem ter feridas bem graves. Estamos falando de um animal com mais de 700 quilos contra um cachorro de 10 quilos. Essa é a diferença. Mas só quebrou uma perna. Vamos tirar umas radiografias e aplicar remédio contra a dor. Pode trazer. Tudo bem, Ariel? Ela ficou congelada na entrada de carros e a perna dela está com problemas. Então ajude-a, por favor, ajude-a. Eu não sei se ela sente dor, mas eu acho que sim. Ariel ficou congelada numa entrada de garagem e está se movendo com muita dificuldade. Temos um pato. Quer saber o que tem de errado com seu pato? Quero, ele ficou preso no gelo. Oh, então você se acha muito esperta. Sabia que ele não está comendo ou bebendo desde quinta? Eu não sabia disso. Você sabia que ele não está fazendo cocô? Foi o que eu fiquei sabendo. Um bom número de pessoas em Anchorage tem patos como bicho de estimação. São divertidos, sabe? Eles fazem coa-coa por aí o dia inteiro e tem muita personalidade. Ela não sabe qual é a perna. Acho que pode ser a perna esquerda. Tem chance... Fatura! ...de 50%. É, tem sim, tem sim. Muito bem. Você vai se mostrar? Vai? Ela tem bebido água? A única vez em que eu a vi beber foi quando meu filho a colocou na piscina, na quinta. Bem, ela poderia estar comendo a neve também, porque é isso que eles normalmente fazem no inverno. Achei que fosse à esquerda, porque quando ela estava na piscina, ela favorecia a pata direita. O problema com a ulceração pelo frio é que pode levar uns dias antes de se ver algum sinal, sabe? O tecido vai ficando preto. Eu não estou vendo nada aqui. Bom, eu não sei se ela torceu a pata tentando se soltar. Exatamente, exatamente. Bom, na verdade eu não sei. Ela come muito. Certo. E agora não tem comido quase nada. Muito bem, eu não senti nada quebrado. Acho que vai ser tudo nos tecidos moles, mas... Vamos tirar umas radiografias só para ter uma ideia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura